Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Fala, parametrizados. Tudo bom com vocês? Como estamos? Tudo certo? Quem estiver aí na live já vai dando um alô, uma boa noite aí, só pra eu ver quem é que tá. Onde sempre vou esperar uns minutinhos pra galera aparecer, aí depois a gente começa. Pô, eu tô pra fazer essa live faz um tempão, tempão, digo, o assunto dessa live. Que barco, muito legal, é muito legal. E ainda mais agora com o Kinect, putz, muito massa. Inclusive tá, deixar bem claro, se tu não tem o Kinect, relaxa que eu vou fazer uma parte sem Kinect, depois eu vou usar o Kinect na definição. Tá bom? Não se preocupa. Deixa eu botar uma musiquinha pra gente. Musiquinha, musiquinha. Bem baixinho Bem baixinho Fala galera, estamos ao vivo agora no YouTube, tá bom? Em breve a gente vai começar a nossa definição dessa live, tá? Espero vocês aqui, beleza? Vou dar mais um tempinho pra vocês chegarem Pô, só porque eu tô gravando, né? Nossa, só porque eu tô gravando a moto Meu Deus do céu Fala galera, olha só, estamos ao vivo no YouTube, tá bom? Vou dar um tempinho pra vocês chegarem aqui Mas cara, não perde, porque o conteúdo de hoje vai ser imperdível Não perde, imperdível, entendeu? Esquece, só cola na live, tá? Cola Fala galera, olha só, estamos ao vivo no YouTube, tá bom? Vou dar um tempinho pra vocês chegarem aqui Mas cara, não perde, porque o conteúdo de hoje vai ser imperdível Não perde, entendeu? Esquece, só cola na live, tá? Cola Fala galera, olha só Deixa eu ver se ninguém ficou na outra live Pode acontecer Muito estranho Eu fui fazer, começar a live ali no Naquele outro link E ele só diz É... ao vivo não está disponível Muito estranho Muito estranho Deixa eu fazer o seguinte Pronto Como é que tá Como é que tá a música? Deixa eu botar aqui Baixa ainda Show de bola Bah, não sei vocês aí Mas tá um calor Um calor Nossa senhora Tá muito calor Vocês não tem noção Vocês não tem noção Tá muito calor Beleza Galera, vamos lá Vamos começar então Nossa live Seguinte O que faremos hoje? Vamos fazer um negócio Muito da hora Muito da hora Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu mostrar O vídeo pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui Botar a tela agora Sério Um negócio muito legal Vou botar Não vou assistir 10 minutos Obviamente Deixa eu colocar ele um pouco mais rápido Mas o que eu ia fazer hoje É essa obra aqui Interativa Chamada Reflection E cara Muito Nossa Muito legal Muito legal Ele 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 deu uma Teve um hype aí no Instagram Passou diversas Diversas vezes no Instagram O vídeo dessa 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 instalação E tal E eu pensei Cara Muito legal fazer isso aqui Seria muito legal Se fosse com o Kinect E aí agora Eu consegui conectar o Kinect No computador Muito obrigado Rugir Inclusive Por ter emprestado O cabo Pra conectar No computador Eu pensei Vai ser agora Porque pô Muito massa E o legal É que o seguinte Boa parte De todos os componentes Feitos Nessa Nessa obra Pera aí Primeiro detalhe Primeiro detalhe Olha isso aqui O que é isso aqui Calma aí O que é isso aqui O que é isso aqui Beleza Não vou falar mais nada Muitos dos componentes Usados nessa obra Eles foram Impressos 3D Pela Prusa Se você não sabe A Prusa Essa aqui A Prusa 3D É uma das maiores Fabricantes De impressoras 3D Do mundo Do mundo Do mundo Eles são tipo Concorrentes diretos Da Ender E tal Enfim E o mais legal Eu acho que isso também É uma coisa muito legal Porque boa parte Foi impresso 3D Boa parte Boa parte Impresso 3D Tá Então tem todo ali Um mecanismo E tal Que faz a rotação Né Desses hexágonos E Cara Muito massa Muito massa Muito massa De verdade Ó Cortando agora O CNC Né Pá Aquela coisa toda Isso aí Eles fizeram tipo Um frame Atrás Né Uma sustentação Pra esses Componentes E olha Olha como é Que fica Muito massa Muito massa Muito legal Eu tô botando Sem áudio Porque eles falam Tipo Sei lá Até esqueci Qual que é o idioma Que eles Mas não dá pra entender Nada 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 Tá bom Legal é só ver As plaquinhas Arduino E tal Controladoras Arduino Que a gente consegue Controlar também Pelo Grasshopper Inclusive tem uma parte Do vídeo que eles fazem isso Tá Cara Muito massa Muito massa Muito massa Esse é um dos tipos De coisa que eu gostaria Muito de estar envolvido Assim No desenvolvimento Desses Dessas Dessas obras É uma coisa que eu queria Muito assim Estar envolvido Porque é muito legal Muito legal De verdade Só um pouco Enfim Aqui toda Olha Agora aqui Montado E tal E agora vem os Olha que legal Cara Olha que Muito irado Muito irado Absolutamente Irado 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 Olha Olha ali Olha ali o Grasshopper Olha aí E aí Enfim Olha aí Olha aí Olha que tá aparecendo aí Muito legal Muito massa Muito massa Muito massa Muito massa Se eu não me engano Toda essa Esses movimentos E tal Foram feitos O código criado No Grasshopper Depois eles só Carregavam lá No No controlador E aí ele rodava Toda aquela Aquela movimentação Nossa Nossa Sério O efeito É O efeito É Impressionante 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 Olha isso aqui Muito Massa Vou botar esse link Aqui no chat Caso vocês queiram Dar uma olhadinha Depois Certo Tem o link No chat Beleza E vamos agora Fazer isso aqui No nosso Grasshopper Sempre lembrando Rapaziada Se vocês são interessados Em arte Design Arquitetura Engenharia Tecnologia Programação Vocês estão no lugar certo Se inscreve no canal Ativa as notificações Tá bom Qualquer dúvida que tu tiver Durante essa live Tu pode comentar Que eu vou tirar tua dúvida Ok Qualquer sugestão Também Comentário Colaboração Mete bala Aqui é aberto A todo mundo Colaborar Também deixa um like Aqui nessa live Pra nos ajudar A crescer no YouTube Muito importante também Nos ajuda muito Esse likezão aí teu E além aqui Do nosso YouTube A gente tem o Instagram Arroba Parametrizado Que lá a gente tem Conteúdos extras É o nosso Principal canal de comunicação Com vocês aí Do outro lado da tela Show Então é isso Vamos começar Será que eu abri O Grasshopper já Não Não abri Então Putz Vai demorar Vamos lá Um momento Deixa eu pegar uma água Enquanto isso Já volto Pronto Estamos de volta Galera Eu tô com Eu tô com dois Bebezinhos aqui Filhotes Cachorros Se eu estiver olhando Muito pra trás Porque eu tô vendo O que eles estão fazendo Pra eles não destruírem O meu apartamento Então não se preocupe Eu não tô Eu não tô maluco não Deixa eu botar O tamo isso aqui Dá um play Pronto Pronto Pronto, pronto, pronto Fala Fábio Boa noite Tudo bom Tudo certo Deixa eu pegar umas imagens Aqui Tá Dessa nossa Instalação Artística A gente dá uma olhadinha Aqui ó Beleza Perfeito Olha só Galera Deixa eu dar uma olhadinha De umas imagens Tá bom O que a gente consegue identificar Nessa nossa Meu Deus Ah tá O que a gente consegue identificar Nessas imagens Eu consigo identificar Algumas coisas Olha só Primeiro Um, dois, três, quatro, cinco, seis Hezágonos Hezágonos Vários hexágonos Tá bom Então ó Isso aqui é um hexágono Com vários hexágonos dentro Certo E eles ó Qual que é o grande lance O grande lance É que eles mudam O plano de orientação deles Tá É variado E aí Nessa variação Que ele dá Esses efeitos aqui Que vocês estão vendo E eles são de vidro Obviamente Mas isso não interessa muito Pra gente Nesse tutorial Porque a gente não vai Simular vidro Tá bom A gente só quer fazer A nossa forma A questão aqui Atrás dos componentes É Se vocês estiverem afim De É Modelar Tudo Até os componentes Atrás Fica bem à vontade Tá Mas eu não vou fazer isso Eu vou fazer só A parte que nos interessa Que é Os hexágonos Aqui dessa forma E a movimentação E no final A movimentação Com o Kinect Porque Deixa eu só mostrar Pra vocês aqui Ó Ele já tá aqui ó Conectado aqui No meu computador Já chequei Já tá tudo certo Beleza Então Olha só Vamos lá Hexágonos Dentro de um hexágono maior Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos vir aqui ó File New Deixa eu mudar aqui pra Shaded Olha só O que que eu vou fazer Aquilo ali Tava de pé Correto Era É uma instalação Que ela fica Em pé Né Como se fosse uma parede Isso aqui Então eu posso fazer Só de referência Eu posso fazer aqui ó Uma superfície Eu vou fazer uma superfície assim ó Vou vir aqui É Na Nosso Nosso comando de criação de superfície Vou clicar na setinha E eu vou colocar essa aqui ó Ah Não Perdão Esse aqui ó Vertical plane É o que a gente quer Porque é um plano vertical Então ó Ele pede O primeiro ponto Aqui O segundo Eu vou apertar 4 Tá No meu teclado 4 pra ser 4 metros E eu vou apertar com shift ó Tá bom E vou clicar aqui E agora pra cima Eu vou colocar 4 também E eu acho que deu alguma coisa Vamos de novo Aqui 4 Aí agora sim E agora 4 aqui Perfeito Eu tinha colocado quanto? Ah não sei Então ó Isso aqui vai ser o nosso plano Onde vai estar instalada Essa nossa Essa nossa arte Tá bom? Vamos lá Surface Porque eu quero trazer Essa superfície do Rhino Pro Grasshopper Botão direito Set one surface E agora eu vou selecionar aqui E dar um height O que a gente fez galera? Pegamos uma geometria Do Rhino E trouxemos ela Pro Grasshopper Tá? Isso é referenciar Vocês já sabem disso Quem assistiu Nosso curso básico Nosso curso rápido Quer dizer De Grasshopper 3D Sabe do que eu tô falando Agora é o seguinte Eu quero criar Nessa superfície Um grid hexagonal Tá? E eu vou criar Esse grid hexagonal Com o Lunchbox Cadê? Não Esse aqui é Ladybug Lunchbox Lunchbox É um plugin Tá bom? Pro nosso Grasshopper Deixa eu puxar ele aqui Pra vocês E esse plugin Ele nos possibilita Ele nos traz Muitos componentes Que são úteis Pra gente Na hora de fazer Geometria Não só geometria Tem algumas utilidades Também Alguns tipos de De componentes De organização De dados E tal Deixa eu pegar aqui Ó Esse aqui Lunchbox Tá bom? Se tu não tem Eu super recomendo Que tu baixe Tá bom? Baixe ele Com certeza Vou colocar aqui No chat Pra vocês Eu vou pegar aqui Ó Lunchbox Panels E eu vou colocar aqui Ó Hexagonal Panels Cells Hexagonal Cells Vou passar Ele pede uma superfície Vou passar Minha superfície base E aí agora Ele criou Superfície Esses hexágonos Na minha superfície E eu vou escolher A quantidade Em U E em V U e V Sempre Assimilem Assim U e V No Grasshopper É como se fosse X E Y Eu vou colocar Então um slider De 1 Até 50 Eu vou colocar aqui Em U E em V Eu vou usar o mesmo U e V Tá? Porque ele tem O mesmo tamanho Essa nossa Esse nosso Essa nossa superfície Aqui Né? Tem 4 e 4 Então U e V Já conta Legal Sem problema Vamos fazer pra cá Pra cá E se a gente for aumentando Ele vai subdividindo E aí dessa maneira A gente consegue ter Vários hexágonos aqui Na verdade Eu tô achando eles Meio estranho Eles não tão meio Achatados Né? Deixa eu checar Nossa superfície Ela tá com 4x4 Mais ou menos 4x4 Pois é Não era pra dar esse efeito Nossa que peculiar Gente Ó Agora sim Isso aqui é uma exágena de fato Ó Mais ou menos assim Né? Tá Beleza Ok Geralmente Tá Eu não entendi o porquê Dessa superfície Se ela for do mesmo tamanho E tu colocar a mesma divisão E o U e V Ele vai criar normalmente Talvez seja alguma coisa Do componente Então vale tomar Tomar esse cuidado Tá? Então ó Coloquei 32 e 22 Ele ficou mais ou menos Aqui ó Um hexágono certinho Show de bola Agora que a gente tem Essa nossa malha Hexagonal A gente tem muito mais hexágono Do que a gente precisa Porque se a gente Analisar aqui ó Isso aqui são vários hexágonos Dentro de um hexágono Então ó Imagina que aqui A gente tinha outros ó Eles foram tirados Porque eles não precisam Estar aqui Tá bom? Então O que faremos? Vamos lá Eu tô pensando nisso aqui agora Tá? Agora Meio no improviso Se eu pegar Minha própria superfície E eu subdividi ela Mas se eu colocar aqui ó Um Ó Um não Então Ó Isso eu quero Ó Isso que eu tô querendo chegar Ó Num hexágono maior Aqui dentro Deixa eu fazer o seguinte Tem esse T Esse T é o parâmetro O que ele faz O hexágono Vamos ver se ele muda Alguma coisa É Mais ou menos Não mudou Tanto assim Não tanto quanto eu esperava Tudo bem Sem problema Então ó Isso aqui Que a gente quer fazer De pegar e criar um hexágono Dentro Tá? Desses Desses outros hexágonos aqui Talvez com o lunchbox Não dê certo Tá bom? Talvez com ele não dê certo Vamos tentar fazer uma outra coisa Eu vou colocar aqui ó Hexagonal Vou criar um hexagonal do zero E eu vou colocar aqui ó Um Um em x Um em y Agora eu tenho só Só uma célula Tá bom? E aí agora o que eu posso fazer É pegar Essa célula aqui E mapear ela Nessa minha superfície aqui E eu posso utilizar o Map to Surface O Map to Surface Ele pega a curva E mapeia Numa superfície Então o que ele pede? Ele pede a curva pra mapear É esse meu hexágono aqui Passar pra cá Aí eu preciso de uma superfície base Superfície base é uma superfície original Que vai dizer tipo assim Esse é o gabarito dessa curva É nessa extensão aqui Nessas dimensões Que ela existe Nesse primeiro momento Então a gente pode fazer ela Utilizando O Bounding Box Na verdade não Eu vou utilizar O Bounding Rectangle Bounding Rectangle Bounding Rectangle Ele faz a mesma coisa que o Bounding Box Mas ele faz só um retângulo Ele é do Puffish E Sinceramente Se tu não tem o Puffish Essa altura do campeonato Por favor Estale o Puffish Eu sempre falo dele Agora eu tenho esse retângulo aqui Eu vou fazer uma superfície Com Boundary Surface Então ó Eu vou dizer que Essa aqui É a minha superfície Origem Source E qual que é a minha superfície final? Qual que é o alvo? É essa minha superfície aqui Agora sim Agora sim Conseguimos colocar Esse hexágono aqui dentro Beleza Então ó Vou excluir esse aqui de cima Eu vou ficar só com esse aqui E o que a gente quer fazer agora É o seguinte A gente quer pegar Todos os hexágonos Que estão fora Desse hexágono maior E tirar eles Porque a gente não precisa deles Como é que a gente faz isso? Existem diversas maneiras Para a gente fazer isso Eu vou fazer a maneira Que eu acho Mais digamos assim Lógica Vamos lá Vem comigo Aqui nesse output Do hexágono Ele nos dá dois dados Os cells Que são as curvas E os centros Olha só Se a gente der uma olhadinha Só nos centros Vocês concordam comigo Que a gente tem pontos Que estão dentro desse hexágono E outros que estão fora E quais a gente quer? A gente quer aqueles Que estão dentro do hexágono Então a gente já tem Essa lógica Para a gente conseguir Pegar os hexágonos De dentro E os de fora Tá bom? Então como a gente calcula Se um ponto está dentro Desse hexágono maior Ou fora O Parametric Art Falou o seguinte Opa, boa noite a todos Boa noite meu caro Tudo bom? O Fabio falou Acho que os lados Tem que ser iguais Senão o hexágono maior Vai recortar errado Pode ser Pode ser Mas vamos ver Vamos primeiro fazer Depois a gente regula Tá bom? E como eu falei Isso aqui está um pouco No improviso Se der errado A gente volta Para uma outra maneira Que eu tinha feito Olha só Como é que a gente vê Se esses pontos Estão dentro dessa nossa curva aqui Que a gente acabou de mapear Tem um componente Chamado point in curve Esse point in curve Ele testa Essa é a descrição Ele testa Se o ponto Está dentro Desse Desse limite Digamos assim Dessa curva fechada Tá? Desse containment Ele falou Nossa Deixa eu Esqueci agora Da tradução de containment Cadê? Containment Contenção Isso aí Contenção Então basicamente Ele testa se o ponto Está dentro da curva fechada Ou não Muito importante Tem que ser fechada Então olha só Quais são os pontos São esses aqui E a curva É essa daqui E aí olha só Não acontece nada Mas ele nos traz Aqui nesse R O relationship O relationship Ele diz o seguinte Se for zero Ele é Ele está fora Se for um Ele é coincidente Então ele está em cima Do hexágono E se for dois Ele está dentro Então a gente tem aqui Vários zeros Alguns dois Então quer dizer Que eles estão dentro E talvez Tem algum um Esse um Provavelmente Deve ser um ponto Que está bem aqui embaixo Tá? E a gente vai querer Separar Aquilo que é zero Daquilo que é um Ok? Esse que a gente vai fazer A gente vai separar Zero e um O dois não tem problema Mas a gente quer Zero e um Tá bom? O que a gente vai fazer? Olha só Eu consigo transformar Desculpa Eu consigo separar Essa minha lista Tá bom? Com o componente Dispatch O que o Dispatch Ele faz? O Dispatch Se a gente fornecer Uma lista De dados E fornecer O que ele chama De um Dispatch pattern Ele separa Em A e B Vamos lá Um pouco complicado Mas vamos lá Olha só Se eu der aqui Uma lista De um Dois Três Quatro De números Números Nesse primeiro momento Vou fazer o seguinte Vou colocar aqui Leonardo Vamos ver o que está no chat Tem eu Então Leonardo A gente tem o Fábio A gente tem o Parametric A gente tem o Guilherme Boa noite Gui E a gente tem o Marcelo Tá? Opa Guilherme A gente tem essas pessoas no chat Tá? E eu quero separar elas Num padrão Digamos que eu quero separar o seguinte Eu quero separar assim O primeiro vai para um lado O segundo vai para o outro O terceiro vai para um lado O quarto vai para o outro E esse último aqui vai para um lado E depois o outro Então é Basicamente um sim e não Sim e não Sim Se eu colocar essa minha lista De dados E eu colocar aqui um padrão Por exemplo Zero e um E eu colocar aqui nesse pattern Ele me separa da seguinte maneira Tudo que for Zero Vai para B E tudo que for A Desculpa Tudo que for 1 Vai para A Então o que ele fez? Ele pegou Zero Leonardo Vai para cá 1 Vai para cá Zero Vai para cá 1 Vai para cá E ele fez essa divisão Aí pensa comigo Isso aqui né É uma maneira simples Mas e nessa nossa lista aqui? Se eu passar Esses nossos cells Pela nossa lista do dispatch E eu passar esse relationship Para cá O que vocês acham que vai acontecer? Olha só No A Tudo que está dentro No B Tudo que está fora Deixa eu fazer assim Deixa eu vir aqui E dar um hide Tudo que está dentro Tudo que está fora Então Dentro Fora Certo? Dessa maneira Então a gente divide Essa nossa lista Do que está dentro Do que está fora Eu já vi Uma coisa Olha só Esses que estão Bem aqui em cima Eles não nos interessam Porque eles não são Hexágonos completos Tá bom? Eles não são Hexágonos completos A gente não quer A gente só quer Aqueles que estejam Completos Tá bom? Como que a gente faz Essa diferenciação Dos completos E dos não completos? Olha só No dispatch É um pouco complicado Porque o dispatch Ele só aceita 0 e 1 Tá, mas Léo E o 2? Olha só Aqui no dispatch Ele pede Na verdade É uma lista De verdadeiro E falso Só que 0 Representa falso E 1 Representa verdadeiro Então olha só Essa lista aqui Quando ela entra Para cá Ele já traduz 0 é falso 1 é verdadeiro Só que o 2 O que ele faz Com o 2, Léo? O 2 Como ele é maior Do que 0 Ele é verdadeiro Vou fazer assim Vou passar um booleano Passar os dados Por um componente booleano Olha aqui O 2 Se transformou em true Ele não é 1 Mas ele é maior do que 0 Então é true Tá? O que a gente quer São aqueles que são Ou 0 Ou 1 O 2 Tá, não Perdão Me confundi Me confundi A gente quer O que é 0 Ou 2 Porque o 2 Ele é dentro O 1 é coincidente Tá? Então a gente quer Na verdade Tirar tudo aquilo Que é 1 Daqui Tudo que é 1 Não nos interessa Não é jogo Para a gente Essa é uma maneira De fazer Tá? É uma maneira Só que dessa maneira A gente não usaria O dispatch A gente usaria O shift pattern O shift pattern Ele nos permite Colocar mais de um valor Por exemplo 0, 1, 2, 3 Ele já não trabalha mais Com booleanos Ele trabalha com números Então se eu pegar aqui As minhas células E passar Esse meu relationship Ele vai Ficar Meio triste Comigo Porque ele vai dizer o seguinte Tá faltando O índice 2 Que é O número 2 Se eu colocar aqui O número 2 Ele nos separa agora 0 Tudo que tá fora 1 Tudo que é coincidente E 2 Tudo que tá dentro E o que a gente quer É só o que tem aqui No 2 Então eu vou apagar O dispatch Tá? Mas serve aí O dispatch Basicamente é a mesma Explicação de como funciona O shift pattern Tá? Ele faz a mesma coisa Só que ele vai pegar Daí mais de um número Ele pega 0 2 1 Ih, pode ser Quantos vocês quiserem Só que olha só Já viu o seguinte Não tá 100% Tá um pouco Tá um pouco zoado Vamos ver se a gente consegue Ajustar aqui No slide Eu acho que não Tá? Acho que nessa aí A gente vai Nessa aí a gente vai Cair Porque talvez Esse hexagonal aqui Ele não esteja Show de bola Deixa eu fazer uma Deixa eu fazer uma coisa Pera aí Qual que é o tamanho Disso aqui Qual que é o tamanho Desse retângulozinho Aqui 2 Ah Tá 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 Entendi Galera Entendi Qual que é o lance O hexagonal não funciona Desde o começo Aquele lance De ter a mesma divisão Porque o hexagonal Ele não é Mesma altura Ele não tá inscrito Num quadrado perfeito Ele tá inscrito Num retângulo Por isso que ele vai dar Esse Essa diferenciação Vamos fazer o seguinte Vamos lá Aqui nesse meu retângulo Que eu usei Desse meu hexagonal No começo O boundary rectangle Lembra? Que ele faz um Uma caixa delimitador Um retângulo delimitador Eu usei o dimensions Pra eu saber Qual que é o tamanho Em U Qual que é o tamanho Em V Ele tá me dizendo Que em U É 2 E em V É 1.73 Ok Certo Então essa aqui É a proporção Que a gente tem que usar Vamos lá Deixa eu ver 4 vezes 1,73 4 4 vezes 0,73 Tá Ó Se eu fizer aqui Um plano Que seja 4 E outro 2,92 Opa Aqui 4 2,92 Ah tá Beleza E calcular a área Dos hexágonos Excluídos Que tem a área Menor do que O 1 Inteiro Dá pra fazer também Não Dá pra fazer Daria pra fazer Carlos O seguinte Daria pra gente Pegar Lá no despete Deixa eu voltar Aqui então Deixa eu voltar Deixa eu voltar Lá no despete A gente pode pegar Aqui ó Esses hexágonos E vocês concordam Comigo que Os hexágonos Que estão lá em cima Eles não tem As 6 faces Ele tem 1,2,3,4,5 A gente pode Dar um explode Nesses hexágonos E aqui Ele nos dá Os segmentos E vocês vão ver Que alguns Possuem só 5 Alguns possuem Só 5 Somente 5 Eu perdi um Eu tinha visto um Aqui ó Esse aqui possui Só 5 E esses podem Separar a lista Dessa maneira Do que tem 6 E do que tem 5 Segmentos O que tiver 5 Não é mais água Certo? Daria pra fazer Essa diferenciação Ok? Vamos fazer assim ó Vamos fazer assim ó Eu tô pensando Tá? Por isso eu gosto De fazer live Porque aí eu gosto De mudar as coisas E aí fica uma coisa Meio nós aqui Pensando o que a gente Tem que fazer Gosto disso Eu vou Eu vou esquecer Essa minha superfície Tá? Eu vou esquecer Eu vou passar pra cá Eu vou fazer o seguinte Deixa eu também tirar Esse map to surface Esse meu hexágono Tá? Do jeito que eu tô usando Aqui no componente Eu tenho um hexágono perfeito Eu vou colocar aqui ó O size Tá? Ó Eu vou colocar aqui ó De 0 até 10.0 No caso é o raio Porque ele é inscrito Num círculo Tá? Vai ser sempre Ser um hexágono perfeito Aqui no P É o plano Ele tá usando o plano do chão Mas E se eu usar o plano Que é esse plano Que a gente tá vendo aqui ó Que a gente tinha feito A superfície Que plano é esse? Xe Se eu passar pra cá ó Agora ele fica de pé Vamos fazer melhor ainda Vou pegar aqui ó Um ponto Vou colocar aqui ó Point Conferenciar esse ponto E botar ele como origem Agora ó Ele vai criar Esse hexágono Ali no ponto Que eu criar Agora a gente pode utilizar Esse Boundary Rectangle Só que aí o seguinte ó O Boundary Rectangle Ele me pede um plano Vou passar esse meu plano O próprio plano Que eu usei Pra criar o hexágono Aí agora a gente Criou esse Boundary Surface E agora a gente pode usar Esse Boundary Surface Pra fazer os hexágonos Tá bom? Show de bola E agora o Point on Curve Eu vou usar O meu próprio hexágono aqui Não deu certo Não deu certo Ó Ainda assim não rolou A lógica é boa Mas não rolou Por que que ele não rolou? Agora eu tô muito Tô encucado agora Por que ele não rolou? Opa Ah Não Agora sim Tá não Regulando 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 Legal Legal Show Agora vamos fazer Aquilo lá Carlos Não Vamos fazer assim Ó Eu vou usar esse aqui Tá Esse aqui eu já dei pra vocês Ó Explode Vocês vão Explodir Esses hexágonos E aí vocês vão ter Os segmentos aqui Ó E ali ele vai ter Ó N igual a 6 É a quantidade de segmentos Vocês podem fazer Uma checagem Pra checar se aquele Número de segmentos É igual a 6 É igual a 6 E aí depois Dividir a lista Beleza? Tá dado aqui O gabarito No dispatch Eu vou usar O shift pattern Só que olha só O shift pattern Ele nos deixa Uns nuls Tá? Ele nos deixa Uns nuls Isso não é bom Isso não é legal Porque a gente tá com Um campo vazio Na nossa lista Então agora Agora fica num ponto O que que é melhor? O que que é melhor Pra separar essa lista? A gente usa o dispatch Depois a gente usa Um explode E aí Depois faz um outro processo Pra tirar os Eslagos que não são Completos Ou a gente usa O shift pattern Com data E depois limpa Essa lista aqui Qual que é o melhor Léo? Depende Depende do que tu tá fazendo Tá? Depende Depende É isso que eu posso dizer Depende Isso aqui num caso Vai ser melhor Do que isso aqui E outro caso Isso aqui vai ser melhor Do que isso aqui Esse caso aqui A gente tem esse problema Do null Que ele deixa o espaço vazio Mas faz sentido Porque depois Se a gente quiser Juntar com a lista original Vai tá tudo certinho Esse aqui Ele não deixa Ele nos limita Ele nos dá Só o que é Dentro ou fora Por causa do nosso Point on curve E aí agora A gente tem que fazer Essa divisão O que eu acho É que a gente vai De dispatch Porque Com o dispatch A gente não vai Quebrar a nossa Organização dos dados Tá bom? A gente vai A gente volta E assim É ao vivo Porque é assim que acontece A gente vai montando A definição E a gente vai pensando Tipo Pô Isso aqui na verdade Vai ser melhor dessa maneira Depois dessa E aí a gente vai vendo Como essas coisas vão andando É assim que funciona Galera É assim que funciona Isso que é É É a vida real Tá? Então agora olha só A gente tem aqui Os segmentos E a gente tem O número de segmentos Para cada um desses hexágonos Isso aqui representa O hexágono 1 Esse aqui o 2 E assim vai indo O hexágono 1 tem 6 Linhas Ok? Ele é um hexágono de verdade Eu vou fazer o seguinte Como é que a gente consegue Calcular quantos Quantas linhas a gente tem Em cada uma dessas listas Em cada um desses branches A gente pode utilizar O list length O list length Ele pega uma lista E ele diz Quantos dados Tem dentro dela Se eu passar agora aqui Ele vai me dizer Que a primeira tem 6 Segunda 6 6 6 Assim vai indo E alguma delas Vai aparecer 5 Ó 5 Apareceu ali 5 Então O hexágono número 89 Não é um hexágono Ele é um desses aqui Cortados Agora a questão Da gente separar O que é 6 O que é 5 Tá? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer Uma checagem rápida A gente pode utilizar O equality Para checar o seguinte Esse número que entra Ele é igual A 6 Ele vai nos dar o resultado True Esse primeiro número É igual a 6? Sim True Esse segundo não Falso E aí Olha o que acontece A gente volta Para essa lógica Aqui do true e falso Então a gente está usando Um dispatch E depois um outro dispatch Para separar as listas E para pegar só os dados Que a gente quer Tá bom? Pô Léo Mas Tu está usando duas vezes O mesmo componente? Sim Não tem problema algum Algum Não tem regra Que diz que eu não posso fazer isso Tá? De maneira alguma O que eu vou fazer agora? Eu vou usar de novo O dispatch Só que assim Não, vamos usar o dispatch Vamos usar o dispatch Dispatch Essa é a lista E qual que é o pattern? O pattern é esse aqui Só que olha só Essa minha lista aqui Ela está Com branch É uma lista de listas Eu quero que seja uma lista corrida Por quê? Porque a minha lista de hexágonos É uma lista corrida Então eu vim aqui E vou dar um flatten Aí agora Se a gente olhar aqui Só os inteiros E só os quebrados A gente quer só os inteiros Agora Show de bola Show de bola Tá bom? É isso aí Massa Muito massa Mohamed falou o seguinte Hello my friend Please send me the picture On Facebook How do I create it? Which picture? I don't understand What are you talking Beleza Galera Agora que a gente tem esses hexágonos Bonitinhos aqui Separadinhos A gente tem que fazer agora eles Cadê? Se movimentarem E se orientarem Para um certo ponto Para um certo lugar Tá? Olha só Para eles fazerem toda aquela movimentação Que a gente tinha visto no vídeo Para fazer Muito fácil Olha só Eu vou criar aqui Boundary surface Eu quero que isso aqui Seja uma superfície agora Beleza? Superfície Tá bom? E aí o seguinte Essa superfície Ela tem Uma orientação Ela tem um plano Que ela está orientada Nesse caso É o mesmo plano Que a gente usou aqui atrás Para criar Cadê? Esse plano aqui É o mesmo Mesmo plano Todas elas estão Orientadas No mesmo plano O que a gente quer fazer A gente quer que Esse plano aqui Ou O plano das superfícies Eles estejam Orientados Para um ponto Digamos assim De foco Um ponto focal Basicamente é Olha só Eu tenho aqui Um hexágono Aqui, aqui, aqui Aqui É para ser um hexágono Tá? Aí eu tenho um ponto focal Aqui Eu quero que ele pegue E aí Se oriente Tá? Para ficar Enfim Vocês entenderam Para ele ficar com um plano Apontado para o ponto Tá bom? O que a gente pode fazer Primeira coisa Extrair o plano Da superfície Is Planner O Is Planner Ele pega E ele mostra O plano da superfície Na verdade Ele checa Minto Ele checa Se a superfície é plana E se for Ele nos dá o plano dela Que é esse aqui Ele vai estar aqui embaixo Explain Tá bom? Nosso objetivo agora É a gente Movimentar O plano E orientar a geometria De acordo com esse novo plano Eu vou fazer Uma coisa Uma jogadinha Vocês vão Acompanha que Se não vocês vão entender Primeiro de tudo Eu vou pegar aqui E fazer um ponto No caso Eu só copiei aquele ponto Que eu tinha Tá? Eu vou referenciar ele No meu grasshop Point Show Agora Eu quero criar Um ponto Que venha Do meio Dessa minha superfície Aqui Tá? Até Esse outro ponto aqui Uma linha Foi isso que eu falei? Acho que eu não falei linha Tá? Mas enfim Eu quero criar uma linha Que venha Daqui Até aqui Como é que a gente faz? Olha só Vou pegar aqui No meu deuságono Sem ser a superfície E eu vou usar O polygon center O polygon center Ele extrai O ponto central Do meu polígono Esse aqui Tá bom? Aí eu vou fazer o que? Eu vou usar o line E fazer uma linha Que comece Deste ponto aqui E isso é muito importante Nesse componente Dependendo de qual Ordo eu ponho aqui Em A ou em B Para começar O ponto Ele vai mudar A direção dessa linha Então vou colocar o primeiro Saindo do hexágono Até o nosso ponto focal Aí ele criou isso aqui Todas essas linhas Que saem de cada um Dos hexágonos E vai até O ponto Se a gente mudar o ponto Elas vão Se atualizando Tá? Beleza O que a gente vai fazer agora É pegar Essa linha aqui Deixa eu isolar Uma linha aqui Para vocês List chart Ó Essa linha aqui Representa esse hexágono aqui Eu quero pegar Nessa minha linha E eu quero fazer Um plano perpendicular nela O que é um plano perpendicular? Eu tenho aqui A minha linha E aqui eu tenho Um plano Que ele é perpendicular A ela Então aqui A gente tem 90 graus E ali o nosso Z Eu quero criar um plano Por quê? Porque esse plano É o que vai ser A nova orientação Desse meu hexágono Tá bom? Como é que a gente usa Esse Faz esse plano perpendicular? Perp frame Tá? O perp frame Ele nos pede Uma curva E ele pede Um parâmetro Que é a posição Na curva E esse parâmetro É de 0 até 1 Nesse caso Eu vou querer o 0 Só o 0 Porque o 0 É do começo E aí olha só Ele cria Esses planos Que agora eles estão Direcionados Para aquele ponto focal Ó Todos eles estão Direcionados Nosso ponto focal Tá aqui ó Todos nessa direção Beleza? Aí agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar o componente Chamado oriente O componente oriente Ele orienta Uma geometria Que tá num plano Pra outro Ele pede o primeiro Qual geometria Tu quer orientar? Eu quero orientar Essa minha Geometria aqui Qual que é o plano Original dela É esse plano Que a gente acabou De extrair Aquele plano reto E qual que é o plano Final É esse meu plano aqui Aí olha só Ele pega E ele orienta Esses hexágonos Mas tem um problema Vocês estão vendo Que alguns deles Giraram Ó Eles ficaram nada a ver Eles meio que giraram Assim Porque o plano Não tá orientado Corretamente Alguns tem O Z pra esquerda Outros pra baixo E assim vai indo O que a gente tem que fazer? A gente pode utilizar O componente Align Plane Align Planes Opa Não Align Planes O Align Plane Ele pega todos os planos E ele alinha De acordo com o plano base Se eu pegar aqui Esses meus planos E colocar aqui Tá bom Eu tenho que agora Indicar um Um Master Que é um plano Que seja assim O de referência Vamos botar assim O de referência E o de referência Eu quero que seja O meu plano Lá do começo Lá do começo Vou fazer o seguinte Vou colocar Plane Componente Plane Vou passar pra cá Só pra armazenar ele Botão direito Wire Display Hide Agora eu tenho um Wi-Fi Vou trazer ele lá Pro final E eu vou nomear ele Só por questão de organização Plano Base Plano base Pode ser Botão direito Eu digitei Plano base E eu cliquei aqui Pra ele aparecer o nome Plano base Agora eu quero que eles Orientem pra esse plano aqui Tudo indica que tá certo Vou agora passar ele Pro nosso novo plano Agora sim Todos eles estão De acordo E todos eles Orientados Pro nosso ponto focal Se a gente mudar Esse ponto Ele vem pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Opa Não tanto Se não tomar uma distância Pra fora Show Galera Entenderam? Conseguiram entender um pouco Da lógica que eu trouxe De como a gente consegue orientar Caramba Tem 12 pessoas na live Tá Tava antes Duas Agora tem 12 Galera Pô Vocês são Show de bola Como é que vocês estão? Tudo certo? Fale aí Pô Dê um oi Dê um oi Vamos lá Tem uma galera Que só tem 3 falando Pô Vamos conversar Vamos trocar ideia Tchau 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 Bah galera Amexe é muito bom Muito bom De verdade Pô Super recomendo amexe Fala Wallace Tudo bom Nosso colaborador No Parametrizado O Luiz falou Entendi Da Manuela Falou Muito show Deu pra entender Massa Legal Legal Assim galera Nessas lives Nesses vídeos Que a gente faz aqui Nas lives e nos vídeos Eu sempre tento criar Definições que sejam bem Simples Efetivas Mas assim Não tão simples Que a gente não consiga Dar um passo a mais Eu gosto de trazer Umas lógicas Que façam vocês pensarem Porque é assim que vocês vão aprender Tá bom Mas é uma definição Assim ó Bem Simples Tá Isso eu quero dizer Ela é bem tranquila Não tem tanta complicação Mas tem algumas nuances Como por exemplo Essa questão do dispatch That explode Entendeu Criar essa lógica Do igual a 6 Isso aqui do pap frame Tá Mas é coisa bem simples Não é nada Não é rocket science Não é nada Isso aqui Tá bom Aí agora Olha só O que eu quero fazer Nesse meu ponto aqui Tá É que eu não quero ficar Toda hora Vindo aqui E movimentando ele Tá bom Eu não quero ficar Toda hora aqui Tendo que movimentar Pra ver O movimento O né Ver todo o efeito Que ele vai fazer aqui Beleza O que eu quero fazer Eu quero fazer uma linha Tá Que passe por aqui Uma linha Seja como for A linha que eu vou fazer E que aí a gente consiga Que fazer um ponto Nessa linha E aí a gente consiga Ver o movimento Sem ter que ficar clicando Ó Vamos lá Eu vou clicar duas vezes Aqui em perspective Eu vou vir aqui Pra front E eu vou mudar A minha vista Shader Minha visualização Eu vou fazer uma linha NURBS agora Um control point curve Vou fazer ela assim E agora ela vem aqui em cima Dar um loop Depois ela volta Mais ou menos assim Tá bom? Um pouco mais pra baixo Talvez Assim Legal Ok? Agora a gente tem Essa nossa curva De referência Vou só aproximar ela aqui Do nosso hexágono Mais ou menos Onde está o ponto Um pouco mais Aí agora é o seguinte Vamos trazer ela pro Grasshopper Porque a gente vai usar Ela no Grasshopper Então ó Curve Botão direito Certo? Uma curve Enfim Referenciar Vocês sabem disso Quem olhou o nosso curso rápido Sabe referenciar Eu vou vir aqui agora E eu quero fazer um ponto Nessa nossa curva Tá bom? Eu vou usar O componente Eu tô pensando Se eu faço Põe o Evaluate Aí depois eu mostro Como é que vocês fazem Uma animação Ou eu uso O point on curve Não Vou fazer o point on curve O curve Tá? Porque Que já vai ter a coisa Do Kinect Depois Então eu vou fazer o seguinte Point On curve Ó Point on curve O que ele faz? Ele faz um ponto Numa curva Não tem que ser mais óbvio Do que isso Eu passo pra cá E a gente consegue Traçar um ponto Naquela nossa curva Olha ele O ponto andando O que que é Esse zero E esse um O zero Tá? É o começo Que nem a gente Tinha colocado No pep frame E o um É o final E a gente consegue Então ó Passar Esse ponto Na curva Agora eu vou usar Esse ponto aqui Que a gente acabou De gerar Como ponto Pra fazer a minha linha Vou até deletar Esse ponto antigo Agora olha que legal Aqui ó Massa né Agora é um pouco mais automático Da gente fazer Esse efeito Legal Show de bola Conseguiram entender? Curvinha Aqui Ponto na curva Agora esse ponto na curva É o que vai Modificar Esses nossos hexágonos Deixa eu colocar a linha Aqui pra vocês verem Ó Tem uma coisa Que eu quero fazer Que é o seguinte Agora Ele tá fazendo Esse efeito Pra todos Os hexágonos Que estão ali No nosso 3D Todos Todos Absolutamente todos Eu gostaria De criar Como se fosse Uma 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 região Eu quero que esse efeito De eles se orientarem Aconteça só numa região Específica Aqui ele tá fazendo Pra tudo Mas digamos que eu tenho Aqui ó Eu quero que seja Só aqueles que estão Mais próximos Aqui ó E esses aqui de fora Eles continuam em hex Como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo A gente tem que descobrir Quais estão mais próximos Do nosso ponto Que a gente sabe Olhando o que é esse aqui E quais estão mais longe Pra gente fazer Essa diferenciação A gente pode fazer Da seguinte maneira Vocês concordam comigo Que aqui a gente tem Várias linhas E que provavelmente As linhas que estão Aqui embaixo Elas são muito menores Do que as linhas Que estão aqui em cima Então a gente consegue Criar um filtro A partir do tamanho Dessas linhas As que forem maiores Do que tal tamanho Não vão se movimentar E aquelas que forem menores Vão se movimentar Então vamos fazer isso Primeiro de tudo A gente tem que saber O tamanho dessas linhas Eu vou usar o lente O lente ó Se a gente passar Linhas curvas Seja como for Ele nos dá O tamanho delas Ó 6,80 6,44 6,80 6,11 E assim vai indo Então ó 6 tá bem longe Aqueles que estão Sei lá 3 tão bem perto Só concordam 3 é 3 é o menor de todos Então a gente pode Fazer o seguinte A gente pode descobrir Quais linhas Qual tamanho de linhas É maior do que Digamos 4 E aí dividir O que é maior que 4 E menor que 4 A gente pode utilizar O smaller than O smaller than Ele funciona Exatamente que nem O equality Exatamente não Perdão Mas ele funciona Na mesma loja Do equality Tanto que eles estão Na mesma aba Ctrl alt Ele mostra onde é que está O componente Ele está aqui na aba De matemática E operadores Eles estão aqui Equality Larger Smaller E similarity Tá O equality Checa se um número É igual ao outro O smaller than Checa se um número É menor do que outro Então se eu pegar aqui E colocar Esses números aqui São menores do que Sei lá Entre 0 E 7.0 Ele vai nos dar o resultado Ó Vem comigo 6 é menor do que 0? Não Isso é falso Se eu ir aumentando 6 é menor do que 7? Sim True Se eu diminuir 6.8 é menor do que 6.52? Não Então é falso Mas é menor do que 6.44 E aí a gente Novamente Com essa lógica De false And true A gente pode utilizar O dispatch Pela terceira vez E separar Os nossos hexágonos Tá Nessa lógica aqui Agora olha só A gente tem só Aqueles que estão Perto E aqueles que estão Longe E se a gente mudar Esse tamanho aqui Ó A gente consegue Criar essa zona De onde acontece O efeito Ó Vem comigo Eu vou mudar agora O ponto Olha só Tem uma zona De atuação Vocês estão vendo? O lance agora é A gente atualizar Essas conexões Eu quero que agora Somente Ah não Mas aí que vem o esquema Isso que é legal A gente tem que A gente tem que Separar Não só Tá As superfícies Mas também As linhas Porque as linhas Que estão fazendo o framing Então a gente tem que Copiar o dispatch De novo E agora utilizar Eles com as linhas Agora a gente tem Só as linhas Mais próximas E só Os hexágonos Mais próximos Agora é a gente Corrigir a lógica Olha só Aqui a gente Pega todas as superfícies Pega o plano Puxa no oriente E depois passa pra cá Vamos atualizar isso aqui Botão direito Lock solver Agora eu quero Pegar o plano Só dessas minhas Superfícies mais próximas E eu vou querer Movimentar só elas Aqui no oriente E aqui no line Tá A gente vai querer Passar só essas curvas Pelo pep frame Agora Olha só que interessante A gente tem Só aquelas que movem E as outras ficam paradinhas Olha só E a gente pode aumentar A área de atuação Desse efeito Aí o seguinte A gente tem aqui Elas orientadas E agora eu vou usar O output B Que são as outras Que estão paradas Eu também quero elas Não quero deixar de fora Então agora a gente tem aqui As duas E aí o efeito Acontece assim Gente Legal né Isso aqui é só um plus Vocês podem deixar no zero No maior de todos Sei lá Vocês podem colocar De zero até Dez Vocês podem deixar ele Full Ah todos se movem Ou vocês podem escolher Pode ter uma Um certo Uma certa folga ali Pra aqueles que vão se mover Ou não Tá bom? O Neal falou Membrou um projeto do Guto Riqueno O pavilhão dançante Sim Muito legal Aquele projeto Inclusive Até posso perguntar Pra galera Que tá lá No nosso grupo Eles trabalham lá Com o Guto Riqueno Como é que eles fizeram Eu acho que eles fizeram Toda a captação Dos movimentos De som e tal Da pista de dança Com o Arduino Acho que Não sei se teve O Yeshooper Não sei Mas teve essa captação Com o Arduino Eu vou trocar uma ideia Com eles Depois eu posso Falar pra vocês Calma que o mano Mandou uma foto Pra mim Nossa O mano O cara ali Mandou uma foto Pra mim No Tá Beleza Ok Olha só Aquelas que movem Aquelas que não movem Eu vou usar o Merge Pra unir eles Temos tudo aqui Agora é só questão De visualização Vou usar aqui Custom Preview E eu vou Nossa Eu vou mostrar pra vocês Um negócio que eu descobri Recentemente Tá Aqui no Custom Preview A gente não consegue Colocar material É um pouco difícil Mas Olha só Se a gente vier aqui No nosso Rino Na aba Material E a gente cria um material Aqui Por exemplo Metal Metal A gente consegue carregar Esse material Aqui no Custom Preview Vem aqui no M Botão direito E Set One Material Ele já reconheceu ali Aí agora Esse meu Esse minha visualização É de um metal Agora tá meio Zoado né Mas se a gente vier aqui Pra Rendered Deixa eu dar um Hide Nessas coisas todas aqui Agora Ele Fia com essa cara Um pouco de De metal No Arctic Talvez Será que É A mesma coisa Um negócio Um pouco mais Metálico Assim Fletindo Uma coisa só Que a gente pode fazer É que Olha só Aqui ele não tá Nos mostrando As divisões Ele não nos mostra As divisões A gente pode fazer A divisão aqui Física Se vocês quiserem É bem simples Na verdade Vamos vir lá No nosso começo Bem lá No começão Vamos vir aqui No nosso Cells Nossos hexágonos Todos aqueles Inteiros Tá E eu vou fazer Um scale Eu quero fazer Um scale Desses hexágonos Com esses pontos Centrais Que são os pontos Centrais Deles mesmos E eu vou botar Um fator De Sei lá Ponto 98 Aí agora Ele dá aquele Distanciamento Entre eles E eu posso Agora corrigir E passar eles Pra cá Pelo dispatch Ó Eu tô fazendo Correções lá No começo Que vão modificar A minha forma final Agora sim Ó Eles estão Separados Se eu mudar aqui Ó A gente consegue ver Que eles estão Separadinhos Legal né Ó De novo Vou mexer o meu ponto Olha aqui Agora só pra fazer Que nem eu fiz Ali na Na No instagram No post Dessa live Só vim aqui Ó Boundary surface Eu vou botar aqui Ó Custom preview Sweat Vou botar aqui Ó Um preto Só que o que acontece As superfícies Estão uma em cima Da outra Isso é um problema Porque ó O computador ele buga Ele não sabe Qual render slider Ele faz isso aqui Eu vou só pegar aqui Então eu vou mover Essa superfície Vou ver um pouquinho Ó Vou ver A nossa superfície Lá do começo Eu quero mover Ela em Y Mas bem pouco Eu quero mover Tipo Ponto 0 1 Nem um centímetro Eu acho Não um centímetro Com certeza Agora sim Pronto Agora não tá Mais Problema Se bem que né Eles vão rotacionar Eles vão atravessar Vamos colocar mais Então 0.10 0.15 Um pouco mais 0.2 Beleza Ó Marcelo Marcelo falou Falando em pavilhão dançante Fica em cama Daquela Cada placa Daquelas Tinha uma Motorzinha individual Sim Tinha um motorzinho Na engrenagem Pra fazer ele Rotacionar Aquelas Aquelas placas A gente pode fazer um dia Esse projeto O que vocês acham Acho legal Acho que ficaria legal Beleza galera E o seguinte Esse aqui É o nosso Tutorial Esse é o nosso Tutorial Tá bom Que é assim Dessa maneira Que a gente consegue Criar Deixa eu dar um Ride Esse projeto Aqui Vamos pra parte Agora Mais É Louca Aí do Nosso Tutorial Vamos usar o Kinect Aqui vocês me dizem Kinectzinho Vamos Vamos pro Kinect Eu não mostrei Tudo que o Kinect Pode fazer Ele pode fazer Muita coisa Deixa eu fechar Essas coisas Tem o Zino Aberto Aqui também Vamos Ó Deixa eu fazer Deixa eu fazer O seguinte Vamos lá Pera aí Eu tenho que levantar Né gente Vou ter que me levantar Ó Eu vou Eu vou Eu vou fazer assim Deixa eu botar Aqui pro lado Deixa eu tirar Aqui o grid Eu vou colocar Aqui ó Um componente Depois eu vou Mostrar pra vocês Pera aí Ó Eu botei um componente Aqui na outra tela E eu quero ver Se vocês conseguem Ver o que acontece Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Travesseiro aqui Ó Pera aí Pera aí Pera aí Acho que Não Deixa eu botar Aqui ó Shitted Tá 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 Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti Viram? Viram? Legal, né? O que era isso aí, gente? Eu estava na frente do meu Kinect E ele reconheceu meus movimentos E a gente consegue fazer isso com esse componente aqui Kinect Skeletal Tracker Vou ali de novo Esse que é o ruim, eu tenho que toda hora me levantar e ir ali Para ele funcionar, peraí, vamos lá, de novo Massa, né? Ó, peraí, o Carlos perguntou Deixa eu te perguntar uma coisa O range da profundidade que o Kinect identifica Está relacionado com a resolução e a qualidade de captação? Com certeza Eu diria que sim, óbvio Se a gente tiver, por exemplo, se a gente tiver lá Aquela qualidade ruim De tipo 30 para 40 Vai ser um pouco difícil dele reconhecer Mas assim Esse aqui, ele funciona diferente daqueles outros, né? De webcam A resolução aqui não importa muito São outros inputs Tá bom? Mas se tu for usar aquele depth lá Para saber a profundidade Com certeza, óbvio Se tiver uma resolução pouca Ele consegue definir menos a profundidade Por causa dos pixels Tá? Como ele identifica os pontos de articulação? Cara Na programação do Kinect É isso, né? O Kinect tem lá os códigos dele Que ele consegue identificar uma pessoa E identificar os pontos de articulação Os caras só pegaram isso E traduziram para o Grasshopper É isso É isso Tá? Não sei explicar muito bem por dentro Mas ele consegue identificar O que é muito legal Muito legal Olha só Eu vou fazer uma coisa Eu vou usar o Record Data Para ele salvar As coisas que vão acontecer Na frente desse Skeletal Tracker Porque eu quero dar uma olhadinha No componente com vocês e tal Vou pegar aqui, ó B de Bones Que são os meus ossos Literalmente essa é a tradução E eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou andar ali na frente da 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 câmera Do Kinect O que aconteceu? Ele pegou E ele reconheceu Cada vez que mudou Que o componente se atualizou Ele foi lá e salvou Então eu tenho como se fosse, ó Um time lapse Dos meus movimentos Tá bom? E eu quero mostrar isso para vocês, ó Aqui no Output do Data Recorder Ele nos traz, ó As articulações Todas as linhas Do East Item Ó Cadê? Deve ter uma linha ali no meio Tá? A gente consegue Deixa eu fazer assim, ó De 0 até 0 Ó, tô vendo ali que tá ficando verde Não sei se conseguem ver Deixa eu colocar um Pipe Para vocês visualizarem melhor Ó Isso aqui são os, ó São as linhas dos meus Dos meus bones Dos meus ossos Tá bom? Então a gente tem aqui, ó As linhas Mas não só as linhas A gente tem outras coisas, ó Como por exemplo Points Esses points São os pontos de articulação Vamos lá De novo Viram só? Ele pegou Os pontos de articulação Do meu movimento no Kinect Tá, eu vou botar o RedFone Não, eu vou tirar o RedFone E ele salvou tudo aqui Por que eu tô salvando, tá? Só para eu conseguir mostrar para vocês O que tá acontecendo Porque senão eu não ia Não tem como eu ficar gritando, né? Para falar para vocês E ele também traz, ó ID E esse ID Tá O ID É a diferenciação Ok? Dos ossos Se eu não me engano Então a gente tem aqui, ó Hip Center Spine Shoulder Head Que é a cabeça A gente tem elbow A gente tem wrist Que são os pulsos Hand Hand left Que é a mão esquerda Hand right Enfim A gente tem vários dessas Das ID Das identificações Desse Dos ossos O que a gente pode fazer É o seguinte, ó A gente pode pegar E separar Só o que for Por exemplo Head Só o que for Head Tá? O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui Eu vou fazer o seguinte, ó Todos eles vão sair do Bones Tá? Eu vou fazer assim, ó Eu vou pegar o Find Similar Member E nessa minha lista aqui, ó Eu quero achar O nome Head Então eu quero achar Esse dado nessa minha lista E ele vai me dizer Que ele vai ter o índice 3, ó Que é esse índice aqui Aí agora eu quero selecionar Na minha lista Tá? De ossos Com o list item O índice 3 Aí agora Quando eu for ali na frente Ah, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Isso aqui eu vou desligar Ah Isso aqui é o saco Eu tenho que ir e voltar toda hora Ó, list item Presta atenção no list item Conseguiram ver? Acho que ficou um pouco ruim Deixa eu botar um pipe De novo E ele na frente Agora sim, ó Essa aqui É a minha cabeça Vamos botar aqui, ó É Hand Left Mão esquerda Tá? Agora, ó Mão esquerda Tá bom? Deixa eu testar uma coisa Porque agora eu tô em dúvida Se é dos bones isso aqui Eu tô em dúvida Tô em dúvida Beleza, galera Ó, me confundi Esse ID Esse identificador É dos pontos Não dos ossos Perdão, tá? Então aqui, ó Hand Left Eu fui ali E ele pegou o ponto Que significa a minha mão esquerda Tá bom? Então o ID É referente a A A A Aos pontos de articulação Ok? É isso aí Pequena correçãozinha O que eu quero fazer agora É Pegar esse eu E fazer ele Modificar essa nossa arte aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou novamente usar o Data Recorder Tá? E eu vou salvar uns dados Beleza, ó Eu tô agora aqui com esse meu Esse meu time-lapse aqui Do meu esqueleto E eu quero Tá? Que a gente Dê uma olhadinha Nos inputs Desse componente Que ele tem inputs Bem importantes Vamos lá O primeiro é Start Skeleton Tracker É basicamente um Liga e desliga Pra ele Ir capturando O teu esqueleto Esse SF É Skeleton Scale Factor É um fator de escala Esse aqui, ó Ele tá bem pequenininho Um Se eu colocar aqui, ó Dez E eu for agora ali, ó Na frente da câmera Ele ficou maior, ó Bem maior, inclusive Bem maior E ele pega, ó Sempre o ponto Que tá a minha câmera Tá bom? Sempre o ponto Que tá Essa minha câmera Então eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou passar Essa nossa obra Eu vou passar pra cá E eu espero que dê certo Que ela capte O que tá acontecendo Tipo aqui Mas eu não vou botar dez não Dez ficou muito grande Eu vou botar tipo, sei lá Cinco Certo? Eu vou ver agora Se fica um pouco assim Na mesma proporção O tamanho disso Com o corpo humano É, ficou Ó É esse primeiro É esse aqui, ó Ficou Tá bom? Legal Então tá Já estamos numa proporção massa Aí ele tem esse aqui, ó Translate in Z-axis É basicamente o seguinte Vocês estão vendo Que ele tá na origem, né Eu tô meio que Pra baixo do plano Isso aqui é pra eu dar Uma levantadinha Eu vou botar cinco também Vamos ver se ele alinha Aqui no chão Pode ser mais ou menos Nossa, pareceu que eu entrei no negócio Deixa eu puxar pra cá Puxar mais pra cá Assim Ok Vamos ver agora Ah, e o último É, olha só Timer interval Em miliseconds Miliseconds For update events Basicamente Ele vai atualizar A tua posição A cada cinco milissegundos Se a gente colocar aqui, ó Cem milissegundos Olha só Como é que vai ficar A atualização Ela fica um pouco mais lenta Eu vou botar mil agora Ficar mais um pouco lenta ainda Pessoal Quatro Tá muito grande ainda Ok E vamos ver agora Vamos checar novamente Perfeito, tá? Ó, eu tô bem aqui na frente Onde eu me posiciono Aqui no meu apartamento A única coisa que a gente tem que fazer É o seguinte Passar essa parede pra trás Isso a gente faz de maneira muito simples Só colocando um negativo aqui E atualizar o ponto Que vai fazer o movimento Que é esse ponto aqui Que ponto eu quero agora? Vamos ver Sei lá Vamos colocar aqui, ó Hand left Pode ser esse aqui Hand left Deixa eu apagar Essa minha curva Esse é o ponto Tá bom? E deixa eu Botar aqui, ó In render it Eu não sei, hein Eu não sei no que vai dar isso aqui Vamos ver se vai dar certo mesmo Até o momento eu não tinha tentado isso Juro pra vocês Vamos lá Vamos ver se vai Foi Deixa eu colocar Deixa eu colocar 5 Pra ele ficar um pouco mais Atualizado Mais rápido Muito irado Muito irado Muito irado Muito irado Deixa eu botar aqui, ó Line Só pra gente ver o boneco Deixa eu colocar um custom preview também Aqui Aqui E deixa eu botar um sweat Não, vai salvar sim Relaxa Vai salvar sim Tá tranquilo Isso aí vai ficar pra vocês Vamos lá Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu fazer um stories disso, gente Deixa eu ver se eu consigo fazer um stories Pera aí Pera aí Deixa eu fazer um stories Deixa eu fazer um stories Ó, vou mostrar pra vocês o resultado da live Se liga, se liga Muito da hora Muito da hora Muito massa Muito massa Muito massa Muito, 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 muito massa Muito massa E eu não tinha reparado Mas eu posso fazer também assim Com o braço De vir pra frente E olha que legal Olha que legal Como é uma coisa tridimensional Aquele nosso Aquela nossa condição ali Ô caramba Aquela nossa condição Ué Aquela nossa condiçãozinha aqui, ó Da distância Funciona, tá? E funciona a partir da medida que eu vou colocando Pra frente e pra trás Por quê? Porque as linhas estão se atualizando A partir do movimento Da posição da minha mão Cara, muito legal Sério Eu tô muito assim, ó Meu Deus do céu Nossa, eu tô até suado, gente De tanto levantar e sentar Muito massa Sério Muito da hora Muito, 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 muito da hora Dá Tá lá no Instagram E aí? O que que vocês acharam? Diz aí O que que vocês acharam? Quero saber de vocês O que que vocês acharam Desse tutorial, hein E na moral Na moral Não quero dizer nada Mas isso Esse tipo de conteúdo, tá? Não tem no YouTube Não tem Não tem tutorial De como fazer tudo isso aqui No YouTube, tá? Não Esse aqui é o primeiro vídeo De Grasshopper Que mostra como fazer isso Sério Sério Deixa eu até botar meu fone de volta Ficar um pouco sentado agora, né, galera Que barra Tá louco Muito da hora Deixa eu até Já vou até fazer o save aqui Da coisa toda Porque vocês vão ter essa definição Olha que legal Tem um plugin chamado Pancake Que a gente consegue internalizar Todas as geometrias Com um clico só No caso não precisou Mas se tivesse Ele faria isso aí Sempre coloco de precaução Vamos lá Eu quero saber o que vocês acharam Pô Pelo amor de Deus Me digam aí Curtiram? Fábio falou Léo, muito legal Pra mim ainda é complexo Como está a programação do curso? Eu me inscrevi na lista Então, o curso, tá? A gente tá pensando Pra ficar pra final de fevereiro Ok? Porque, bom Tem que gravar, gente E questão de gravar coisa e conteúdo A gente não economiza A gente quer gravar muita coisa Desde o zero Até, assim Tudo que vocês precisarem Sabe? Então, vai levar um tempo Mas é um tempo bom É um tempo legal Porque vai dar um resultado massa Depois pra vocês no curso Tá bom? Mas se tu te inscreveu, Fábio Fica bem tranquilo, tá? Quando chegar as novidades A gente vai te mandar E por enquanto tem as nossas aulas aqui Pra vocês acompanharem Então, tudo certo Muito massa, sério Eu tô... Nossa senhora Muito legal Aí, imagina fazer esse tipo de conexão Com o Arduino O Firefly Tá? Ele também tem conexões com o Arduino Aqui, ó Arduino Então, a gente pode Meio que em tempo real Pegar todas essas movimentações E enviar lá Pro controlador do Arduino Pra ele Movimentar Seja o que for Muito legal, né? Muito massa Nossa, muito massa São as melhores lives que eu já fiz Muito da hora Galera Galera, então assim É isso, tá? Essa é a nossa live de hoje Mostrando aí como é que a gente usa O reconhecimento aí De movimento, né? Captação de movimento do Kinect E como a gente usa no Grasshopper Pra, enfim Fazer coisa, né? Fazer coisa Fazer coisa Como sempre Espero que vocês tenham gostado De verdade Qualquer dúvida que vocês tiverem depois Gente, é só comentar aqui no chat Que vai aparecer pra gente E não se esqueçam de se inscrever no canal Tá bom? Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo Nada que a gente coloca aqui Deixa um like também Pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube E também a gente tem o nosso Instagram Arroba Parametrizado Tá? E lá a gente tem muito conteúdo extra E eu sugiro que vocês nos sigam lá também Porque é o nosso meio de comunicação principal Com nós aqui Vocês do lado da tela Tá bom? Então é isso Eu quero deixar uma boa noite pra todo mundo Um bom fim de semana Que vai iniciar amanhã E até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.